Música Hoje aqui em nosso estúdio nós temos o prazer de receber uma curadora e produtora cultural que atua com exposições, cursos e uma editora de livros de arte. Antes de ter sua própria galeria, a In Gallery, em São Paulo, ela atuou como diretora cultural no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo e no Centro Cultural do SESI. Carmen Pousada, é um prazer recebê-la aqui no Foque Gestão. Eu tenho o mesmo prazer e estou muito feliz de vocês terem me convidado. Carmen, você dedicou boa parte da sua vida à gestão dentro da área artística. Basicamente, o que muda do trabalho de um produtor cultural, por exemplo, para uma galerista? Na realidade, são 38 anos que eu trabalho com essa área de cultura. Trabalho com prospecção de artistas novos, talentosos. Foi esse todo o meu trabalho durante muitos anos e fui diretora de vários espaços culturais aqui em São Paulo. Então, com uma experiência vasta nesse caminho. Diretora do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, diretora do Centro Cultural da Fiesp, diretora cultural da Pincel Stigre e fui diretora também do MAM, do Museu de Artes e Modernas, até 2002. A partir de 2002, eu comecei a levar artistas para fora do Brasil. Então, fazendo uma prospecção de artistas e colocando eles em várias feiras, museus e galerias. E com isso, o que eu senti, a diferença disso em relação a ter uma galeria, é bastante diferente. A galeria, a gente tem um foco que é prospectar o artista, mas o fundamental da galeria é vender obras de arte. A galeria se mantém da venda de obras de arte, de projetos. E eu acho que essa é a diferença fundamental entre o trabalho de curadoria que eu fazia de prospecção com os artistas, onde eu levava em grandes projetos e que o foco não era a venda. O foco era projetar o artista no mercado de arte. Dar aquele empurrão que o artista precisa para galgar o mercado de arte. E nesses anos todos, eu tive uma satisfação imensa, porque vários artistas que começaram comigo, hoje estão assim bombando fora do Brasil, em várias galerias. Então, essa foi a minha satisfação muito grande desses anos todos, desse trabalho que eu desenvolvi. E hoje você está com esse foco, digamos assim, um pouco, um pouco não, mais comercial, como você disse. Sim. Que é atualmente o que você desenvolve. Que é a galeria. A galeria, a gente tem um foco de venda de obras, que é fundamental, mas, acima de tudo, também projetar o artista no mercado de arte. Então, eu trabalho com artistas muito bons e artistas já renomados, mas a minha galeria tem um foco de trabalhar com artistas contemporâneos e que não são tão famosos, que eu dou essa oportunidade para eles galgarem e entrarem no mercado de arte. Você citou duas coisas importantes, que antigamente você trabalhava muito com essa questão de dar um empurrão para o artista, e hoje você tem esse desafio muito mais comercial, vamos dizer assim, que é o que a galeria acaba demandando. Fora esses dois aspectos, qual é o grande desafio no Brasil, você com essa experiência de 38 anos, para atuar na área da cultura, principalmente num país como o nosso? O grande desafio é a nossa falta de apoio para a arte. É muito difícil. A gente consegue, a gente faz os projetos de lei. Eu já coloquei vários projetos de lei que acabaram não se concretizando por falta de apoio de patrocínio. Muito difícil as empresas abrirem, às vezes, as portas para isso. Às vezes, até a lei Rouanet era muito difícil, porque eles têm que abrir o imposto de renda, e muitas empresas não são favoráveis a isso. Então, aí dificulta toda a nossa prospecção em querer fazer um projeto maior, atingir um âmbito maior, por falta de recursos. Nós podemos dizer que o governo, até de uma certa forma, apoia com uma certa limitação, mas as empresas também têm alguns paradigmas com relação a isso, é isso? Tem. Algumas empresas têm paradigmas, sim, e são todas que abrem as portas para aceitarem. O que eu tenho notado de uns anos para cá é que, realmente, as coisas devagarinho, mas estão melhorando. A gente está conseguindo um mercado se abrir um pouco mais para esse momento da arte, vamos dizer assim. Já visto que a gente está vendo vários espaços sendo abertos, espaços culturais, muitas galerias, apesar dessa nossa crise, desse nosso momento tão difícil, mas a gente sente que as coisas estão começando a querer galgar algo melhor em apoio à arte. Carmen, um dos seus principais trabalhos hoje é revelar novos artistas e designers. Como é que funciona esse processo? Para explicar para o nosso telespectador que é leigo nessa área. Como eu estou há 38 anos no mercado de arte, então eu tenho uma gama de grande contato com muitos artistas plásticos. O nosso mailing de artistas é muito grande. Então a gente tem que tentar fazer uma curadoria, uma seleção, e pegar os artistas que a gente sabe que têm talento e que vão ter condições de ter uma continuidade no mercado de arte. E isso é através de uma experiência minha, de anos, trabalhando nessa área, e a gente tem sentido que a gente consegue encaminhar e fazer certos artistas novos se revelarem, artistas aí famosos no mercado, como eu já te falei. Eu tenho uma satisfação imensa de saber que vários começaram comigo, galgando o início, chegando a me perguntar exatamente o que eu faço com tudo isso. Por onde é o meu caminho? Por onde que eu sigo? Por onde eu vou? E aí você vai dando todas as coordenadas e o artista vai se revelando e criando o seu caminho. Você que está com esse foco hoje de desenvolver artistas e não só apoiá-los, revelar, vamos dizer assim, e com esse histórico que você tem desses 38 anos revelando artistas. Se você pudesse dizer para o nosso telespectador aqui, se existe uma quantidade específica de características, não vamos falar em quantidade, mas assim, o que você principalmente olha para dizer assim, esse artista tem potencial, tem futuro? Talvez um traço comum que você pode descrever agora sobre todos esses que você menciona aqui, hoje estão bombando. O talento que você sente através de uma sequência dentro do trabalho, de uma linha de trabalho. Aquele artista que consegue adquirir uma linha, ou dentro do desenho, ou dentro da pintura, do acrílico, do óleo, da aquarela, ele vai galgando um caminho onde ele tem uma linha de trabalho e através dessa linha, dessa continuidade, que você consegue dizer, puxa, aquele trabalho é de fulano de tal. Então ele conseguiu ter uma trajetória dentro do seu trabalho, aí você sabe que é o artista que vai conseguir galgar o mercado de arte. Seria o mesmo que ele ter uma identidade, é isso? Identidade dentro do seu trabalho. Só que o artista, ele vai mudando, ele tem fases, todo artista tem. Mas mesmo dentro dessa mudança das fases, ele tem uma linha que a gente diz, olha, aquele traço é do fulano e é importante que você já olhe e já... Como uma impressão digital do artista. Exatamente. Ou da cor, ou do desenho, ou da característica dele, em termos da temática própria dele. Então é isso que a gente consegue e já sabe que o artista vai conseguir um canal aí dentro do mercado de arte. Carmen, eu vou querer saber mais sobre o artista no próximo bloco. E você não saia daí que a gente volta já já. Estamos de volta com o terceiro bloco do Foco em Gestão. E hoje eu recebo aqui no estúdio a Carmen Pousada, curadora e produtora cultural. Na primeira parte da entrevista falamos sobre a trajetória dela no mercado, os desafios de lidar com a arte no Brasil, os incentivos, a falta de apoio e patrocínio e como é identificar um bom artista. Carmen, acho que a pergunta que eu particularmente tenho curiosidade, o telespectador também deve ter, é mais difícil vender uma obra de arte ou lidar com o artista? Acho que nesse nosso momento atual é mais difícil vender uma obra de arte. Eu estou falando em termos de artistas contemporâneos. Atualmente eu sei que a gente lidar com obras de artistas mais importantes, os mais renomados, não é difícil você vender, porque o colecionador busca isso e você sempre acaba encontrando aquela pessoa que tem condições e que vai querer comprar o Manita Malfatti, o Tarsila do Amaral, é mais fácil do que você vender um artista contemporâneo que está começando ou que já está até conhecido dentro do mercado, de uma obra de 10, 15 mil reais. Então você disse que tem uma plataforma que vocês estão utilizando agora que deu uma alavancada dos negócios. Como é que é isso? Nós estamos querendo investir bastante na galeria, na venda online, através do Artsy, que é essa plataforma onde o artista só pode entrar através de uma galeria. Então o artista que entra dentro da nossa galeria virtual, ele automaticamente já entra dentro do Artsy, dentro dessa plataforma, e onde a gente está querendo galgar um mercado internacional e a gente já estamos vendendo para os Estados Unidos, já vendemos para Nova York, já vendemos para a Inglaterra, já vendemos para Madrid. Então isso para nós é muito gratificante e a gente vai querer investir bastante aí. Então a gente já sabe dos desafios em vender uma obra de arte. Quais são os desafios para lidar com o artista? Olha, o artista, eu não sei se faz tantos anos que eu estou, convivo com eles, mas eu pessoalmente não tenho ou não tive tantos problemas. Depende, tem uns que são mais difíceis, tem uns que tem um patamar com o nariz um pouquinho mais empinado, aí então é mais complicado. Mas que de uma forma geral, eu pessoalmente tenho um relacionamento muito amistoso e muito prazeroso em lidar com os meus artistas. Com esses 38 anos, você aprendeu a lidar com esse público. É, a gente aprende, aprende bastante com eles e eu acho que eu não tive tantos problemas não. Carmen, o que você entende como papel do Estado com relação à cultura? Eu acho que o Estado teria que ter uma forma de um apoio maior, porque o que a gente sente é isso, a gente tem procura, a gente tem mercado, a gente tem bons artistas, mas a gente às vezes não tem esse apoio cultural realmente do Estado. Então é isso que a gente sente, essa dificuldade dentro do mercado. Esperamos que as coisas tenham um novo rumo e comecem a melhorar. Eu sou muito positiva e eu acho que as coisas vão melhorar. Vamos olhar pelo aspecto positivo e esperar que vão mudar. Eu acho que sim, porque senão a gente não faz nada, né? A gente tem que fazer as coisas e continuar trabalhando para que as coisas aconteçam. Verdade. Recentemente nós vimos pelo incêndio do Museu Nacional no Rio de Janeiro, né? O quanto você observa que esse descaso acaba muitas vezes contribuindo com isso? E o que você acredita que seria uma solução para o governo adotar para resolver esse tipo de situação? Eu acho que o governo tinha que ser mais consciente da importância da nossa cultura e da preservação disso tudo, né? Eu acho que aí faltou realmente uma consciência, faltou, faltou, vamos dizer assim, um foco. E é o que a gente viu que jude ação. Faltou foco e faltou gestão. Gestão e foco, faltou tudo, né? Quer dizer, perdemos um acervo maravilhoso que não vamos recuperar nunca mais. O que foi perdido ali, foi perdido, né? Infelizmente. Então faltou foco, faltou gestão, faltou essa preocupação que a gente sente que foi uma falta, relapse imensa aí do governo, né? Quem sabe agora, depois disso tudo, as coisas, infelizmente às vezes acontecem essas coisas para que as pessoas tomem consciência e mudem o rumo das coisas, né? É aquela história, o caos muitas vezes gera ordem, né? O caos gera ordem, exatamente. O que você acredita que seria, assim, algumas políticas que o Brasil deveria adotar, que outros países do mundo, por exemplo, adotam, e a gente aqui passa longe de tomar alguma iniciativa com relação à cultura e à arte como um todo? É, eu acho que a arte, ela deveria ser mais acessível, né? Ele iria ter um acesso mais fácil. A gente vê, você vai à Europa, você vai a qualquer museu, você entra para visitar uma exposição, você vê aqueles pequenininhos de 3, 4, 5 anos, aquele grupo imenso acompanhado com os professores. Então aquilo vem desde a infância, aquilo é fomentado, é criado, a criança é incentivada. Mas o que eu posso dizer nesses últimos anos é que eu tenho até notado que a gente aqui tem se esforçado um pouco para isso. Você pode ver nas grandes exposições que têm acontecido aqui nos grandes museus, você viu o público às vezes, né? Na Pinacoteca, as exposições imensas, foi aquele público enorme que fica na rua esperando para entrar. Então você vê que a população está realmente tendo um pouquinho mais a oportunidade de chegar mais próxima da arte. É isso que eu quero falar. Na Europa, estudo é muito fácil, né? Porque eles já são criados dentro desse mundo da arte. E aqui a gente está começando a galgar e introduzindo esse momento. Mas eu acho que as coisas estão começando a melhorar aqui. Carmen, que conselho você daria para um jovem que quisesse empreender nessa área cultural, principalmente num país como o nosso, o Brasil? Eu acho que ele tem que buscar muita cautela, né? Antes de abrir qualquer negócio que seja, ou uma galeria, ou um centro cultural, ou um instituto. Mas eu acho que é isso. Ele tem que ter uma vontade de querer saber exatamente aquilo que ele vai querer dar ao público e mostrar ao público, né? E ter uma cautela naquilo tudo que ele vai querer montar ou criar. Você acredita que o Brasil forma todos os anos uma mão de obra qualificada para fazer a gestão de ambientes culturais, por exemplo, no Brasil, todos os anos? Eu acho que sim. Eu acho que até nesses últimos anos eu tenho sentido que o Brasil, a gente está tentando, vamos dizer assim, abrir e formar uma mão de obra mais especializada nessa área de cultura. A gente está sentindo esse momento. Carmen, uma pergunta que deve ser de dúvida de muitos telespectadores, eu gostaria de te perguntar. Um artista, ele é mais conhecimento técnico e inspiração? Qual desses dois? E as universidades brasileiras formam artistas? Eu acho que o artista é mais inspiração e depois é que ele vai conseguindo conhecimento técnico. E as universidades não formam artistas. O artista, ele nasce por ele próprio, dentro da alma dele. Eu sei porque quando eu fui diretora do Liceu de Arte de Ofício em São Paulo, que eu dirigi 16 anos, a gente recebia muita gente da Faculdade de Belas Artes que já eram formados na área plástica e quando chegavam lá não tinham a mínima noção de desenho, nada. Então os nossos cursos, que eram livres, acabavam sendo quase que uma pós-graduação para o artista que tinha feito quatro anos de artes plásticas e que chegava lá cru. Eles dão uma pincelada, a universidade dá uma pincelada em várias técnicas, mas ela não forma. Se ele tiver inspiração... Agora, se ele tiver inspiração e tiver o talento, ele vai desenvolver. Mas ela não forma. Do contrário, vai ser técnico. Vai ser técnico. Carmen, muito obrigado pela entrevista e por participar do Foque em Gestão. Eu que agradeço a vocês, é uma satisfação enorme e espero que as minhas palavras tenham servido para algum esclarecimento.